Olá pessoal, hoje eu vou fazer bolo de mandioca, tá aqui ó, quilo de mandioca já cortado em cubos, em pedacinho, aí aqui eu vou colocar uma xícara de leite, essa xícara minha aqui é de 240 ml, aí eu vou colocar duas xícaras de açúcar, aqui eu vou colocar a mandioca, mandioca, aqui em Brasília a gente chama mandioca, mandioca, lá na Paraíba, lá na região que eu morava, era macaxeira, aí chama mandioca, macaxeira, aipim, aqui é mandioca, lá na Paraíba a gente chamava macaxeira, é aqui, vou colocar três colheres de manteiga, e vou colocar, eu dividi, é um, aqui ó, coco flocado, coco em floco, 100 gramas, aí eu deixei um pouquinho, que é pra colocar em cima do bolo, depois pra assar, aí vou juntar aqui ó, o coco, aí aqui, que eu tenho quatro ovos, quatro ovos, aí aqui, eu tenho uma garrafinha de leite de coco, 500 ml, só que eu não vou colocar todo, aí eu vou medir aqui nessa xícara, que é 240 ml, eu vou colocar aqui ó, aí vamos bater, aí eu vou dar um tempo, porque esse liquidificador faz muito barulho, gente, eu coloquei só uma xícara de leite, leite integral, e uma xícara de leite de coco, só que eu tô batendo aqui, eu tô vendo que vai ficar duro, aí eu vou adicionar mais uma xícara de leite integral, e vou continuar batendo aqui, pronto, bati por três minutinhos, aí tá aqui, esse bolo não vai fermento, viu, não vou colocar fermento, tá aqui ó, aí eu vou colocar aqui na forma já untada e farinhada, meu forno já tá pré-aquecido, eu vou deixar no forno o 40 a 50 minutos, eu venho falando pra vocês, eu vou falar pra vocês quantos minutos ficou no forno, aqui ó, na região que vocês moram, chama de mandioca, macaxeira, ou aipim, fala aí, sim gente, se vocês já estão gostando da receita, vai lá no canal, se inscreve, deixa aquele like lá, e ativa o sininho pra receber as notificações quando eu postar mais vídeo, tá bom, eu agradeço as pessoas que estão chegando lá, estão se inscrevendo, obrigado, viu, por tudo, aí aqui ó, eu vou colocar o restinho do coco que ficou, vou colocar aqui em cima, só pra fazer uma gracinha, pra ficar mais bonito e gostoso, esse bolo aqui é muito gostoso, tem gente que faz ele, ele rala ele no no ralador, rala ele, aí, e faz, o, gente, eu nunca falei pra vocês não, né, mas o meu marido ele é padeiro, ele fazia muito esse bolo, só que ele ralava a mandioca, mas fica muito gostoso, ah, colocava queijo também, viu, e eu não, não coloquei queijo nesse aqui, queijo, é a gosto, é opcional, tá bom, pronto, ralando aqui, e vou, olha aqui, que bonito, e vou levar ao forno, já tá pré-aquecido, por 40, 50 minutos, aí, eu venho mostrando pra vocês, tá bom, já eu volto, já com o bolo pronto, pronto, gente, o nosso bolo já ficou pronto, já faz, ó, ele ficou 50 minutos no forno, mas aí depende do forno, né, e já tá com uns 15 minutos ou mais que eu tirei do forno, só que eu não finalizei pra vocês que tava muito barulho na rua, até muscatinha, aí eu não tenho como gravar pra vocês assim, com barulho, né, aí aqui eu vou partir o bolo pra mostrar o resultado, como ficou, aqui, gente, olha aqui, nosso bolo, esse bolo também é conhecido como mané pelado, muito bom, uma delícia, ó, faz aí, gente, faz aí pra família de vocês, com certeza eles vão amar esse bolo, tá uma delícia, muito bom, que delícia, ó, então, gente, tá aí, ó, o resultado, faz aí, vocês vão amar, tá, tá, que bonito que fica, então, tá aí, fica todos com Deus, beijo no coração de todos, obrigado pra quem tá indo lá no canal, se inscrevendo, obrigado a todos, viu, só tenho que agradecer, fiquem todos com Deus mais uma vez, até o próximo vídeo, vai lá, ó, dá um joinha, é, e aperta lá o sininho pra receber as notificações, tá bom, fica todos com Deus, se cuida, todos vocês aí, tchau, fui.